Ministério não é um mar de flores Existem espinhos no caminho pra trilhar Existem pedradas que acertam o mar Causando ferida Se engana quem pensa que é só cantar e pregar É além disso, mais profundo que isso É ter compromisso com o céu, ter uma vida no altar É ter que doar, sem esperar nada em troca Ministério é amar, mesmo não sendo amar Ministério é abraçar, precisando de uma Prazer, ministério é entender Que ganhar não é vencer, pra vencer tem que perder Ministério é ajudar, precisando de ajuda É pedir pra Deus curar, precisando de uma cura Ministério é soma, ministério é ser fim É assim Deus está resumitando o verdadeiro sentido misterial É sempre isso aí Se engana quem pensa que é só pregar e cantar É além disso, mais profundo que isso É ter compromisso com o céu, ter uma vida no altar É ter que doar, sem esperar nada em troca Ministério é amar, mesmo não sendo amar Ministério é abraçar, precisando de um abraço Ministério é entender Que ganhar não é vencer, pra vencer tem que perder Ministério é ajudar, precisando de um abraço Ministério é ajudar, precisando de uma ajuda E pedir pra Deus curar, esperando uma cura Ministério é soma, ministério é ser fim Ministério é amar, mesmo não sendo amar Ministério é abraçar, precisando de um abraço Ministério é entender Que ganhar não é vencer, pra vencer tem que perder Ministério é ajudar, precisando de ajuda E pedir pra Deus curar, precisando de uma cura Ministério é ajudar, só Deus curar, precisando de uma cura A vocação ministerial é que o maior sempre vai ter que servir o menor. O maior serve o menor. No reino é assim, no ministério é assim. O maior serve o menor. Ministério é assim. E um dos maiores privilégios que um ser humano pode ter nessa vida é receber de Deus o dom e a vocação ministerial para servir na casa do Senhor. Deus está levantando e marcando ministérios aqui nessa noite. Ministério é amar, mesmo não sendo amado. Ministério é abraçar, precisando de um abraço. Ministério é entender que ganhar não é vencer. Pra vencer tem que perder. Ministério é ajudar, precisando de uma ajuda. Pedir pro Deus curar, precisando de uma cura. Ministério é soma. Ministério é servir. Ministério é o que 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 é. Ministério é... Muito obrigado! Glória a Jesus! Meu Deus! Essa música mexe comigo, irmão